Daí Top News, veja quem partiu. Bem minha gente amiga, salve salve internauta, infelizmente essa notícia é triste, o vocalista da banda Deleuze faleceu devido a um câncer de intestino, pois é minha gente amiga, Greg Gilbert passou 5 anos lutando contra a doença. O músico inglês Greg Gilbert, da banda de rock Deleuze, faleceu nesta quinta-feira, dia 30, aos 44 anos, após passar 5 anos lutando contra um câncer de intestino. A notícia foi confirmada pelo irmão do artista, Airon Gilbert, também integrante da banda, em seu perfil em uma das redes sociais. Abre aspas, não faço ideia de como fazer isso, mas na tarde de hoje levamos o meu irmão da casa dele para algum lugar etéreo. Abre aspas, Greg faleceu cercado pelo amor sem fim que nós e todos vocês demos a ele nesta jornada e nunca seremos capazes de expressar totalmente o quanto significou para ele. Fecha aspas, abre aspas, suas mensagens, seu encorajamento e sua compaixão tem sido nosso oxigênio nos últimos 5 anos. Fecha aspas, continuou. Abre aspas, ele era meu irmão e meu melhor amigo, fizemos tudo juntos e foi uma grande honra estar com ele, enquanto ele respirava suavemente pela última vez antes de nos deixar. Fecha aspas, disse aí o texto, nossa, que triste gente. O músico deixa a sua esposa e duas filhinhas. Em agosto deste ano ele havia revelado que tinha parado com o tratamento contra o câncer e recebia apenas cuidados paliativos. Abre aspas, fui infelizmente retirado de tratamento e agora estou apenas cuidando das minhas dores. Fecha aspas, abre aspas, as dores estão sob controle e as enfermeiras são verdadeiros anjos. Fecha aspas, completou o artista na época. Abre aspas, obrigado por compartilhar nossa dor e por tornar mais fácil carregá-los às vezes enquanto você lutava contra incêndios. Fecha aspas, continuou o irmão do artista. Abre aspas, estou tão feliz que todos nós existimos ao mesmo tempo. Fecha aspas, gente, a banda da Leis tem quatro discos e foi criada em 2001. Além dos irmãos, o grupo musical também é composto por Collie Fox e Howley. O quarteto lançou quatro discos entre 2004 e 2010 e o mais famoso se chama Fedra Seiside Clamor. Clamor. Meu Deus do céu, gente, muito triste isso aí, viu? É isso mesmo, a vida é um sopro, né, gente? Vamos viver cada dia como se fosse o último. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. Então, perdoar sempre, amar o próximo, respeitar todos e vida que segue, gente. Vida que segue.